Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer lança daqui a pouco no Palácio do Planalto o Plano Safra da Agricultura Familiar. Vamos então saber os detalhes com a repórter Thaísa Dias, que tem as informações para a gente. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. A cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2020 começa em instantes aqui no Palácio do Planalto. Nós vamos transmitir ao vivo a cerimônia na NBR e nessa solenidade o presidente Michel Temer e o secretário especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, José Ricardo Roseno, vão anunciar os detalhes do programa. Criado em 2003, o Plano Safra reúne uma série de políticas públicas voltadas para assistência técnica e extensão rural, acesso ao crédito, seguro da produção, garantia de preços, comercialização e também para a organização econômica das famílias residentes no campo. A cada lançamento, o Plano Safra é aperfeiçoado. E à tarde, Leandro, o presidente Michel Temer dá posse ao jurista Torquato Jardim como ministro da Justiça, também em cerimônia aqui no Palácio do Planalto, às três horas. Torquato, que era titular do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, assume a Justiça em substituição ao deputado federal Osmar Serraglio. A antiga pasta será administrada interinamente pelo secretário executivo, Wagner Rosário. Leandro, é com você. Tá ok, Thais. Obrigado pelas suas informações. E olha, o ministro da Defesa, Raul Jogman, participou agora há pouco em São Paulo do Fórum de Investimentos Brasil 2017. O evento reúne executivos de vários países em busca de novos negócios no país. O ministro lembrou que a indústria de defesa nacional representa quase 4% de todas as riquezas produzidas no Brasil. E é um setor de oportunidades para investidores. Essa mesma base industrial de defesa, ela é responsável por 60 mil empregos diretos e 240 mil empregos indiretos. Portanto, a base industrial de defesa do Brasil é um fator de desenvolvimento, de avanço em termos de produtividade, de arrecadação de impostos e de geração de empregos diretos e indiretos. O ministro da Defesa anunciou ainda que o governo está retomando o projeto do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Ele explicou que o centro tem uma localização privilegiada, o que facilita e reduz custos para lançar equipamentos ao espaço com satélites. Desde mais ou menos 2001 que se encontrava paralisado. Nós retiramos o texto da sala a guardas que lá se encontravam para aprovação no Congresso Nacional, consolidamos um novo texto, estamos repassando, no caso inicialmente, para os Estados Unidos, mas também temos uma disposição firme de outros países de participar desse projeto. Eles são muito bem-vindos. Há exemplo de Israel, há exemplo da Rússia, que manifestou também interesse, há exemplo da França, enfim, de países outros que querem participar dessa retomada, porque afinal o país investiu bilhões de reais na construção de um centro, no equipamento de um centro, que aí se encontra plenamente consolidado e equipado em plenas condições de funcionamento. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de lançamento do Plano Safra ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.